Oi gente, o que eu vou falar pra vocês? Hoje eu acordei cedinho, acordei, era umas 6 horas da manhã, né gente? Para ir lá pra Bahreia hoje pra fazer a perícia, né gente? A primeira parte, né? É... Da perícia pra eu poder receber o LOAS, né gente? Que é o benefício para as pessoas com deficiência, no meu caso, é o lúpus, né? Então, né gente? Este primeiro dia da perícia vai ser sobre as condições sociais que eu tenho e minha família tem. Né gente? Então é... O LOAS apareceu na minha vida, em setembro do ano passado, né? Propostas de amigos próximos e assim, eu repensei bem, né? E eu falei assim, nossa, se um dia eu... E se um dia ela voltar a atacar e eu não conseguir trabalhar, coisas do tipo assim, né gente? Eu preciso, né? Pra poder fazer um curso, pra poder fazer alguma coisa na minha vida, né? Eu preciso desse dinheiro. E assim, né gente? A gente é... Fiz a papelada e agora, né gente? Eu fui lá na intimada pra fazer a perícia, primeiramente da condição social. Dia 14 vai ser da condição de saúde. Vou ir com meu pai hoje. Na verdade, eu ia ir primeiramente com minha irmã Pri, né? Só que daí, ocorreu uns imprevistos, né gente? Que eu achei melhor ele ir mesmo, né? Daí a gente vai, né? A gente vai sair daqui umas nove e meia. E a gente vai ter que estar lá meio dia, né? Pra poder fazer aí a perícia. E eu tô muito nervosa, né gente? Já fiz pesquisas, obviamente. Primeiramente, já procurei sobre, já conversei com a minha advogada, né? Natália. E vamos ver o que vai acontecer, né gente? Seja o que Deus quiser. Se for pra eu receber esse benefício, eu vou usar ele com muita consciência, né gente? Tenho meus familiares pra ajudar. Tenho coisas, sonhos que eu pretendo realizar. Então é isso, né gente? Me desejo boa sorte aí. É isso. Tchau.